A gente vai falar daquele caso lá de Goianápolis, ele estava com a ex-namorada, ele estava ali, com a atual namorada, ele foi morto pelo ex-marido dela em Goianápolis, ele é velado agora, a mulher foi enterrada nessa manhã, a prisão do empresário que cometeu o crime foi convertida em preventiva. Douglas, é com você. É isso mesmo, viu, Freve? Isso quer dizer que ele vai responder todo o processo preso, inclusive até no dia do julgamento. Inclusive, nós estamos aqui na porta dessa funerária, em Aparecida de Goiânia, no Jardim Ouvércio, onde é o local onde o João Paulo de Deus, de 30 anos, está sendo velado neste momento. A família pediu um pouco de privacidade e a gente respeita, lógico, mas a informação é de que ele permanece aqui, o corpo dele, até amanhã às 9 horas, quando ele será velado no Jardim Esperança, no cemitério, no Jardim Esperança, perto ali do Sepaigo. E a informação que a gente tem, então, é de que ele será levado, então, amanhã. Agora, o Luciano Santos, o autor desse crime, ele teve a prisão, então, aí, mais apertada para que ele não deixe, para que ele não coaja testemunhas, para que ele não fuja. Por isso, a Justiça tomou essa iniciativa. Nesse caso, que chamou bastante atenção em Goianápolis, onde a outra vítima, a Gislane de Oliveira, de 40 anos, também acabou morrendo, depois de levar vários tiros, né? As nossas equipes estiveram lá na cidade, contaram toda essa história trágica, inclusive, o filho do casal de 14 anos estava no imóvel, que foi invadido, né, por este homem, porque ele fez tudo premeditado e acabou, inclusive, segundo informações, Fred, que eu recebi, ele pulou ali do sobrado na tentativa de correr do pai, que ele ficou com medo também de ser uma vítima do pai, que estava enfurecido. O pai pegou o carro do outro filho, né, uma caminhonete de outro filho, que tinha o controle da casa. Ele, então, entrou com muita facilidade, foi até o local onde as vítimas estavam e disparou várias vezes. Logo depois, a polícia militar foi chamada, porque essa casa, esse sobrado fica na região central ali de Goianápolis, a polícia militar foi chamada e foi recebida também a balas. E ele só parou de revidar os tiros quando a arma acabou toda a munição. Foi aí que, logo em seguida, né, passado um tempo de tensão, ele acabou se entregando. Então, a informação que a gente tem é que o João Paulo está aqui neste momento, né, o velório acontece até amanhã, às 9 horas da manhã, quando ele será levado para o cemitério do Jardim Esperança, onde ele será sepultado. Fred. Douglas, obrigado pela sua participação. Fica aí os nossos sentimentos, as famílias enlutadas, as famílias das vítimas. Está aí o pessoal prestando homenagens às vítimas nas redes sociais.